Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar tudo sobre o novo Surreal Aqua, que estão falando que pode vir para o Brasil em 2021, né? Tudo sobre ele aqui, tem todas as informações sobre esse perfume, né? Esses dias eu fiz um vídeo falando do novo 4A que vai sair aí, que agora mudaram, né? Para o começo de janeiro, no ciclo 2, e falei do Surreal Aqua, esse novo Surreal aí que está lindo, formado de uma pérola, né? Desenho muito bonito, né? Mas antes de falar tudo isso aqui, vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, porque ajuda muito o canal e compartilha esse vídeo, beleza? Bom gente, olha o que eu encontrei então sobre Surreal Aqua, né? Surreal Aqua é uma fragrância que evoca o lado místico e sensual da mulher, olha que legal, tá? Todo o conceito do perfume propõe uma fuga do dia a dia para um mundo onde tudo é possível, ou seja, surreal, né? A linha surreal é essa. A água é uma fragrância feminina inspirada nas profundezas do oceano e seus mistérios. Foram apresentados três caminhos criativos para a embalagem desse produto, tá? Então, aquela embalagem que eu mostrei aqui, aqui ali do clássico, parece uma pérola que eu falei que eu achei, né? Achei lindo, maravilhoso. É apenas um dos caminhos criativos que esse perfume aí poderia ter, tá? Bom, vou mostrar os três aqui. Os três eu achei muito bonito, mas o mais bonito eu achei aquele da pérola mesmo, tá? Tem o primeiro, que foi o Deep Oceano. Então, ó, ele fala assim, ó. O primeiro caminho exalta as cores do mar em nuances azul, profundo e misterioso. Em contraposição, o frasco apresenta as cores da superfície do mar em contraste com o céu e o sol quente, tá? Então, vou deixar aqui uma imagem para vocês verem. Lindo, maravilhoso, né? Eu, com certeza, compraria. E o que você aí fazia? Eu compraria ou não compraria? Deixa aí no box de informação. Eu quero saber de vocês. Vocês comprariam essa embalagem linda aí, né? E esquece de deixar aquele like aí para esse perfume. O segundo caminho criativo, então, era o Romantic Siren. Siren, Siren, não sei como fala, gente. O segundo caminho propõe um ar mais romântico, a fantasia do aqua, tá? Coração, cores mais suaves e delicadas dão o tom dessa linha criativa que traz no frasco a textura, sofisticação e beleza das pérolas, tá? Então, esse daí é o caminho que eu mostrei lá no outro vídeo. Deixa aqui para vocês verem de novo. Lindo, maravilhoso, o frasco muito, mas muito lindo mesmo, tá bom? Simplesmente iria arrasar nesse frasco aí. E você compraria esse aí? Eu, com certeza, compraria dois, três e até mais, né? Porque lindo, maravilhoso, gostei. Deixa o like aí se você compraria esse frasco aí, tá? E o terceiro caminho criativo, então, chama Mystic, tá? Propõe um caminho mais usado e uma mística do mito da sereia. Aqui, a ideia é invocar a figura de uma sereia moderna, sensual e sedutora. Para tal, recorreu-se às cores vibrantes e fortes dessa embalagem. Uma personalidade única. O frasco, um tom de verde iluminado no fundo, faz alusão aos tesouros e segredos escondidos no fundo do mar, tá? Então, deixa aqui para vocês verem. Quem compraria esse frasco aqui? Compraria, gente. Eu achei bonito. Apesar que não é um dos mais bonitos que eu achei aí, mas eu achei muito bonito, tá? E você, compraria sim ou não? Bom, gente, deixa o like aí se você gostou do frasco, né? E vamos ao que interessa. Surreal, aqua, tá? Eu fiz o vídeo falando que ele podia sair em 2021, porque me mandaram essa imagem e falaram, ó, pode vir em 2021, tá? E eu? Não contei nada. Daí, depois eu entrei no Face e vi a imagem lá, num post que estava lá no Face. Infelizmente, eu não encontrei de novo para tirar o print e mostrar para vocês. Mas eu vi a imagem lá falando que iria vir em 2021. Ou seja, tinha informação de um lado e tinha a confirmação do outro lado. Daí eu vim aqui e fiz o vídeo, certo? Mas a verdade é que esse Surreal Aqua, pelo menos para nós aqui brasileiros, nunca existiu e nunca vai existir, tá? Bom, gente, o Surreal Aqua, na verdade, ele já foi lançado, tá? Ele foi lançado em 2014. Inclusive, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem, que eu encontrei na Gringa uma caixa que mostra o Surreal Aqua, tá? Então, deixa eu ver aqui para vocês verem. Lá saiu esse perfume com esse nome, Surreal Aqua. Mas para nós aqui, saiu esse perfume em 2014, com o nome de Surreal Ocean, tá? Então, é esse bonitinho aqui, aqueles três lá que eu mostrei lá, aquele que estavam falando que poderia sair, né? Na verdade, já saiu. É o Surreal Ocean, só que para nós vem todo azulzinho, tá? Esse daqui, certo? Então, hoje eu vim aqui tirar essas dúvidas, porque eu peguei e falei que o produto ia sair e muita gente já ficou eufórica. Inclusive, eu que tinha ficado eufórico, né? Eu achei muito lindo, mas na verdade, o Surreal já saiu e não vai vir aquela embalagem linda, maravilhosa. Poxa, Avon, poxa Avon, olha. Eis aqui, tá bonito, eu gosto muito dessa embalagem, mas aquela embalagem de pérola, meu Deus do céu, é muito linda, muito mais linda. Fala a verdade, é muito mais linda. Então, é isso, gente. Não vai ter Surreal Acum, então, pode tirar o cavalinho da chuva aí, porque eu já tirei o meu, porque estou nesse opcionado já. Mas, que Avon poderia trazer uma embalagem daquela linda, poderia, né? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, né? Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no box de informação também. É Silso Santos Anderlaine Oficial, segue lá. E caso você queira comprar algum conto sobre os contos, entra aí no meu espaço de tal e aproveite as ofertas só na internet, tá? Então, é isso. Até a próxima, então.